Deus salve o rei. Últimos capítulos. Afonso se prepara para uma guerra. Não deve demorar muito para o rei Otávio nos atacar. Mande o Romero reforçar as nossas defesas, Gregório. Vamos nos preparar para o pior. Mas esse não é o único perigo que ele vai encontrar pela frente. Peça o que quiser. Eu quero me vingar. De quem estragou a minha vida e todos os meus planos. Eu quero que você mate Afonso. Hoje, Deus salve o rei. Amém.